É, agora tudo volta ao normal, férias acabaram, que tal você pensar em dar uma renovada na sua casa? Aqui tem um shopping só de móveis, direto da fábrica pra você. São 21 fabricantes que se reuniram, estão com preços excelentes, condições muito boas de pagamento e tem móveis pra sua casa inteira. Tem conjuntos estofados, salas de jantar, cristaleiras, tem móveis pra todos os estilos, gostos e também bolsos. E até pacotes pra você. Nessa loja, por exemplo, eles montaram um pacote com conjunto estofado, são vários tecidos, um conjunto de três, dois lugares, o rack, a mesa de centro, mesa lateral e pode ser mogno ou marfim. O preço, sete parcelinhas de R$ 168,00. Tá bom demais pra você montar a sua sala de estar, né? Tá bom demais. Oi? Duas almofadinhas de brinde? Tá bom aí, ganhando brinde, não é legal isso? Então aproveite. Agora aqui, pra você que quer montar o seu dormitório, a gente tem opções, dormitório de casal, de solteiro e agora o que tá entrando na promoção é um dormitório em L. Esse é de casal, viu, gente? Completinho, do jeito que você tá vendo. Dez parcelas de R$ 199,00. Não dá pra perder de jeito nenhum. Aqui no Casa e Companhia Aricanduva, com muita variedade de móveis, com precinhos direto da fábrica pra você. Cozinha? Tá precisando dar uma renovada na sua cozinha, no seu banheiro? Entra aqui, eu vou te mostrar uma opção pra lavabo e também pra cozinha. Esse aqui, gente, é um conjunto pra banheiro, nas cores branco, bege e cinza, sem a torneira, tá? Três parcelas de R$ 128,00. O armarinho com espelho e o tocador também. O conjunto, três parcelas de R$ 128,00. E essa cozinha com 18 peças, sem granito e sem as banquetas. Sete parcelas de R$ 240,00. Sete, R$ 240,00, se você quiser complementar. Eles também fazem aqui sobre medida pra você. Não perca tempo, vem pro Casa e Companhia Aricanduva. Você conta com toda a infraestrutura do shopping, estacionamento, cinemas, praça de alimentação, tem churrascaria, de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h até às 21h. Shopping Telar Aricanduva, 6721-2000, telefone pra informações. Casa e Companhia, não perca, vem decorar sua casa com muito bom gosto.